Bem, dando sequência agora ao trabalho de reforço muscular, agora na postura em pé. A gente vai trabalhar tanto a parte proprioceptiva do paciente, quanto o reforço e equilíbrio da musculatura do membro inferior remanescente, ok? O senhor vai se levantar por gentileza, isso, mantendo o tronco ereto e a... E aí, no caso, o corpo alinhado ao tronco. O senhor vai fazer um movimento de agachar, jogando o mínimo possível de força nos braços. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pode sentar um pouquinho. Isso. Então, assim, o máximo de carga para o paciente conseguir jogar no membro inferior, com o mínimo de apoio, é isso que eu quero. Quero dar cada vez mais independência, mais destreza para o membro remanescente. Mais equilíbrio, mais propriocepção, mais informação sensorial e motora para o meu paciente. Ok? Vamos lá mais uma vez. Alinhou bem o tronco. Alinhou. O último lateral. O mínimo de apoio nos braços. Desceu e subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Pode sentar, por favor? Isso. O senhor sente alguma dor em conta no joelho? Não. Não? Então, tendo em vista, que é um membro motor, é um membro que impulsiona o tronco durante a função de uma prótese, eu tenho que ter esse membro íntegro, esse membro forte. Ok? Ok? Ok?